O que que é ruim aqui? Vamos falar, o que que é ruim na América? Você fala, velho, a América é maravilhosa, mas isso é ruim. Cara, a principal coisa é se você não tem parentes aqui, a saudade é um negócio que bate, bate forte. Bate forte, já pensei em voltar pra casa várias vezes por saudade dos meus pais, da minha família. Já pensou em voltar? Nossa, mas... Mas daí você lembra da sogra e fala, é melhor ficar. É nada, pô. Ó, minha sogra é minha vizinha, pô. Aqui? Não, lá. Ela era minha vizinha. Por isso que você não volta, você falou aqui, ó. Aqui é a mensagem que você mandou pra mim agora há pouco. Para de zoar com a minha sogra, porque senão o bicho pega, ela é chata pra caramba, tá aqui, ó. Eu tô brincando, só é greta, eu tô brincando. É saudade. E uma coisa, pessoal, que ele falou que é super verdade, todos nós, principalmente nos primeiros dois anos, que é o tempo que demora pra gente se adaptar aqui, dois anos, dá um negócio, ou no homem, ou na mulher, que chama homesick. Que é essa saudade, aonde tudo que é ruim do país que a gente veio, seja Brasil, Portugal, seja qual for o país que você tá vindo, você esquece as coisas ruins, só lembra a boa, só lembra os amigos, só lembra a festa, só lembra as coisas boas. E se você não tiver um parceiro, se você for casada, se a mulher tá dando isso, se o homem fala, peraí, meu amor, eu sei, eu também tenho saudade, mas lembra, ou a mulher fala, meu amor, cuidado, você volta, e se arrepende, a gente vê isso todos os dias. Eu não conheço, eu tô aqui há 24 anos, eu não conheço uma pessoa que voltou e falou, foi a melhor coisa que eu fiz, voltar pro Brasil. Eu não conheço, conhece alguém que falou que foi a melhor coisa que ele fez? Ninguém, eu conheço pessoas que estão lá e se arrependeram de voltar.